Eu tô bem, eu tô bem. Então saia rápido. Vem aqui, merda. Me solte, seu covarde. John! Você vai ver. Me solte! Filho da puta! Vai. Qual o problema desses caras? Respira. Vamos embora. Cuidado. Cuidado! Se abaixa! Merda. O que ela pensa. Que foi desculpada. Esquecida. Descobada. Sem amor. Não é amor. Que foi desculpada. Se morreu. Quando ela se encerra. Você tá morto, imestil? E aí, levanta! Em cima do ônibus! Em cima do ônibus! Em cima do ônibus! E aí? Em cima do ônibus! Ah, que merda! Ok. Acho que era o último. Você tá bem? É, acho que sim. Que bom, porque temos que sair daqui. Você sabe como é. Vê se tem alguma coisa que possa ser útil. Entendido. Tá vendo algo? Tá vendo algo? Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Tchau! Com certeza não vamos por esse caminho de novo. Ei, acho que podemos passar por aqui. Vamos lá. 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 Qual é? Vai. Vamos lá. Vamos lá. Ok, lá está a ponte, é a nossa saída Ellie, devagar, me espera Que? Eu tô bem aqui Que tal se eu for na frente? E vê se fala baixo Ok Eu tô subiando Meu Deus, mais uma coisa pra você me deixar louco Que legal Ellie, achei outro daqueles jibis que você tá lendo Tá bom O que foi isso? Não sei Ellie, se abaixa Ellie, se esconda Joel, olhe Obrigado Eles deveriam estar aqui Eles estão no desvio da rodovia É aprovado que eles peguem outro bando de turistas O lugar é uma mina de ouro Veja se tem alguma coisa pra essa casa enquanto esperamos Não sei nada aqui, vamos continuar Vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ei, idiota! Você vai queimar! Ei, dê a volta! Beleza, beleza! Vem aqui! Lançando! Ei, dê a volta! Vou atender você! Você vai queimar, desgraçado! Vem aqui! 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 Podemos subir nesse ônibus aqui. Bom, precisamos melhorar o humor. Pronto? Tudo na vida passa. Até... Parece que essa ponte está longe. Vamos chegar lá. Nossa... É estranho ver um posto de controle sem soldados. A maioria das zonas é assim. Esse lugar foi abandonado faz tempo. Queremos um assunto. Eu também. Mas está ali baixo enquanto passamos por aqui, ok? Joel, olhe. Obrigado. Obrigado. Chefe novo. O mesmo papo ridículo. Não sei. Agora tem gente vigiando todos os lugares. Ele disse que podemos definir um perímetro maior. E por que isso? Ei, como é isso? Pegue ele! Vem ali! Descubir. Ótimo. Vem aliás! Nos Tchau. 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 Merda! Você está morto, imensio! Tchau. Me conta antes que ele foi isso. Mostra o que sabe. Vamos! Tchau. Não fiquei de jeito, cara. Como você vai pagar por isso? Tchau. 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 Vamos espalhar. Tchau. 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 Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vem, apareça de fora. Tchau. 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 Cara, olha quantos livros. Eu queria ter mais espaço na mochila. Então gosta de ler. Quando não estou fugindo de caçadores infectados? É, eu leio o tempo inteiro. Tchau. 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 Bom, precisamos melhorar o humor. Pronto? Tudo na vida passa. Até a uva passa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Será que os caçadores já foram? Vamos descobrir. Está limpo, Ellie. Pode descer.